Levante a cabeça guerreiro, Jesus Cristo disse No mundo tereis as funções, mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo, enquanto o gigante se levantar contra você Com espadas, lanças e escudos, se levante contra ele em nome do Senhor dos Exércitos O Senhor dos Exércitos de Israel Quanto maior o gigante, maior a testa Guerreiro se cair, levanta e recomeça O mundo tá de olho na fé que você professa É na dificuldade que a fé se manifesta Quanto maior o gigante, maior a testa Guerreiro se cair, levanta e recomeça O mundo tá de olho na fé que você professa É na dificuldade que a fé se manifesta Quanto maior o gigante, maior a testa O poder do Senhor é a guerra, apenas o contemple e guerrear O gigante se levantou contra os filhos de Jeová Vitória é certa, não duvide Será daquelas vitórias sem direito a reivindicar E o povo todo dirá a uma só voz E o Senhor é por nós, quem será contra nós? Eu sei, o gigante vem pra te abater Mas o Senhor dos Exércitos que luta por você Você é o estratagema de Deus E o povo saberá que é Deus que luta pelos seus O menino profeta, o anfora, uma pedra O gigante, uma meta, uma testa, uma pedra O irmão não tem mais a enfrentar dificuldade A pé provada pelo fogo pra provar que é de verdade Esse inimigo faz alá de guerreiro de Deus Protesta Quanto maior o gigante, maior a testa Primeiro se cair, levanta e recomeça O mundo tá de olho na fé que você professa Quanto maior o gigante, irmão, maior a festa Não importa o tamanho das lutas, tenha fé Por maior que seja, o mais se abrirá pra que você passe a pé Pois desde os tempos atrás da história Nós trazemos um cartel de inúmeras vitórias Somos um povo imbatível, irmão Não existe muralha que resistirá e não cairá ao chão Tenha fé no coração, negou Pois em Cristo Jesus você é muito mais que vencedor